Com malfeitores morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade chorou Foi meu pecado que Ele carregou Foi esmagado por querer amar E tudo isso foi meu lugar Se entregou por mim Morreu pra me salvar Na cruz Jesus tomou o meu lugar Amor assim jamais existirá Se entrega só pra me salvar Morto foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor da cruz Eternamente rei Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre O meu lugar Com malfeitores morri Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade chorou Foi meu pecado que Ele carregou Foi esmagado por querer amar E tudo isso foi meu lugar E tudo isso foi meu lugar Se entregou por mim Morreu pra me salvar Na cruz Jesus tomou o meu lugar Amor assim jamais existirá Amor assim jamais existirá Se entrega só pra me salvar Amor assim jamais existirá Se entrega só pra me salvar Eu se entrega só pra me salvar Cordeiro de Deus, Senhor A cruz eternamente é Amor assim jamais existirá Tudo pra sempre no meu lugar Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre o meu lugar Amor assim jamais existirá Amor assim jamais existirá